Olá galera, meu nome é Dez, a gente tá começando mais um vídeo, cala a boca, cala a boca E hoje a gente vai fazer, assim, uma pegadinha, é um mendigo da... do que mesmo, Robert? O mendigo da XJ, o mendigo da Honda 150 e é isso aí, vamos ao vídeo E a gente vai ver aí como é que vai ser a reação do pessoal, vou pedir dinheiro, depois eu vou montar na bichona E nós vamos ver se o pessoal vai deixar eu sair ou não, tá ligado? Tá ligado? É tudo natural, quanto à luz do dia Ei tio, ei tio, tem um trocado aí pra me arrumar não, velho, pra não comer, que eu tô com fome, velho Tô com muita fome aqui, faz 57 dias que eu não como, ó, o tamanho do braço, ó, ó Pega aí pra tu ver aqui, ó, tá afim, não tá? Então, pô, me dá um trocado aí, velho Você não quer esse dinheiro, não é pra fazer coisa errada, né? Não, não é pra comer, vai bater um lanche, um arranca ali, tá ligado? Acho que tem frango, tá ligado? Pô, cara, é que eu só tenho dinheiro aqui pra ir ali, um encontro com minha namorada Não, pô, mas é uma boa ação, mas tu vai pro céu, tá ligado, tio? Né? Tu vai pro céu Vou te ajudar aqui, mas não vamos fazer coisa errada, não, viu? Tá bom, mas não, não, tá ligado? O máximo que eu faço é tomar uma Coca-Cola, tá ligado, tio? Mas é isso aí, tá ligado? Tá certo Ei, valeu aí, mano, valeu aí, tá ligado? Cuidado aí, mano Não, valeu, velho, valeu Ei, trouxa, cara, tem que pegar assim mesmo esses trouxas Ei, ei Que foi, cara, que foi? Não, pô, tu me deu, o dinheiro tu me deu Mas, cara, eu falei pra você comer Não, pô, mas eu vou comer, eu vou comprar um lanche ali com o dinheiro que tu me deu Cara, com sete anos de trabalho, eu não consegui comprar uma bicicleta dessa e você aqui? Ai, velho, é sério, sete anos Sete anos Agora eu fiquei com o pé dentro de tu, velho, puta que c**** Não, não, mas tu me deu Ei, cara Eu ganhei uma vida assim, mas tu é doido, é? Não, não, não Não, não, ei, ei Ei, ei Solta a bicicleta, cara O dinheiro me deu Você tá roubando aqui, você me deu Você me deu, você me deu Você me deu, você me deu Me deu, você me deu Não, 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 não Você me deu, tá ligado? Você tá... Eu vou chamar a polícia Uma polícia Pode chamar A polícia Cadê a polícia? Devolva o meu dinheiro, cara Devolva Não, toma, toma, toma seu dinheiro Ah Eu ganhei a vida assim, cara Pegando dinheiro que nem trouxa, que nem tu gaste Que eu comprei uma bicicleta dessa Como é? Não, não, não Pode ir, pode ir Tô passando a visão, tá ligado? Passando a visão Foi assim que eu ganhei a vida, tá ligado? Vacilão Ei, moral É porque assim, cara Faz... 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 Vinte e três dias que eu não como Não tem uma moeda pra me arrumar, não Qualquer troca de ser, velho Não parece que eu tô morrendo de fome Algum sargador tem, não, velho Não, cara Não, é porque... É sério, é pra comer, velho Porque faz um tempo que eu não como Não tem como pra me ajudar, não Qualquer moedinha, velho Cara, a maioria dos vendidos que eu conheço Só pede moeda pra beber e fumar Não, fumar é pra comer mesmo Eu tô te passando a visão, velho Tu tem certeza que... É, velho É pra fazer isso mesmo Não passa isso não, cara Olha a minha cara de quem tá com fome Olha aí, ó Ô, pô, valeu, velho Tu ajudou bastante, viu Valeu É pra comer, viu É pra comer, viu Não, vou não Eu tô te passando a ideia Tô te passando a ideia O quê? Não, não, tu é doido, aí os caras... Não, não, não Não, meu irmão, não Me deu dinheiro Não, não, você me deu Oxe, não Não, você me deu Você me deu Não, cara Você me deu, velho Tu não vai não Tu não vai não É meu trabalho Oxe, tu não vai não Eu tô trabalhando, meu amigo Eu tô falando pra tu Eu tô trabalhando Tu não vai Segura logo a bicicleta Como é que pode, velho Todo mundo Não, não E eu vou ligar como? Não, não, não Aqui é pra mexer os pneus Não, não, não Não, não, não Não, não, não Me dê meu dinheiro Não, tá doido, é? Me dê meu dinheiro Não, aqui Eu ganho uma vida assim Tu acha que eu comprei essa bicicleta zerada como? Eu vou levar pra mim, então Não, não, não Tá doido, aí você vai me roubar Eu vou chamar a polícia Me dê meu dinheiro Eu vou chamar a polícia Me deu dinheiro Me deu dinheiro Me deu dinheiro Não Me deu dinheiro Eu ganho minha vida assim Me deu dinheiro Pegando dinheiro de trouxa que nem você, velho Me deu dinheiro Tu tá louco, é? Tu tá louco, é? Tu tá ganhando dinheiro de trouxa Não, meu irmão Me deu Não vai soltar não, velho Me deu, meu Deus Não, pô, vai assim, bora Seu otário Otário é o quê? Eu vou pegar dinheiro de mais trouxa que nem você Seu otário Puta merda, velho Ei, tio Vem mais pra cá, tio Vem mais pra cá Vamos conversar, vem Tão futebol Ei, é porque tipo assim, velho Faz Perdi as contas, velho Eu não tô comendo não, velho Eu tô com fome Não tem como não arrumar uma trocada aí, não, velho Eu vou pra casa almoçar agora, velho Não, mas pra lanchar, eu tô dizendo Tô passando a visão, velho Eu vou pra casa ali comer ali, velho Eu também quero comer, velho Eu também sou um ser humano Eu só tenho dois reais aqui Não, pô, serve, velho Serve? Serve Tu tem certeza que é pra comer, né? É pra comer, é pra comer Tem um negócio ali Mas é pra comer, tá ligado? É ligado Agora que ela não seja pra beber cachaça É não, pô É pra comer Não sei nem quando é que eu comi a última vez, tá ligado? Não, 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 tá vacilando, né? Não, 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 tá vacilando, né? Deixa eu dizer, deixa eu dizer Diga Um mais um é dois Três mais três é quatro Tu me deu... E cinco mais cinco é dez tapas em sua cara Trai, trai, trai Não, tu me... Não, velho, eu ganho a vida assim Eu ganho a vida assim Eu ganho a vida assim, tá ligado? Traga uma dinheira Ei, ei, ei Vagabundo não Vagabundo sim Não, pô É meu trabalho É meu trabalho Eu ganho a vida assim pegando dinheiro de trouxa Que nem tu, tá ligado? Não, não, não Não, não Não, os carros Calma, pega logo a bicicleta Você vai sair em um arreclar Enrola um sapato Não, não, não Você me deu Tu me deu o dinheiro, velho Tu me deu o dinheiro 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 Tu quer brigar, né? Traga, traga Calma, pega logo o dinheiro, velho Traga O dinheiro Foi já, hein? Foi não, vai mais O dinheiro, macho O dinheiro O dinheiro Toma, toma Toma, toma Os carros Ah, porra, velho Os carros pegam logo o dinheiro Pegam logo a bicicleta Tu é doido, é? Ei Ei, mano Ei Pera aí, velho E é? Ei, mano, é porque É porque assim, deixa eu passar a visão, tá ligado? Ele vem mais pra caçar um pouquinho pra não conversar Não, vou não, diga Não, é porque faz três dias que eu não compro, tá ligado? Não tem um trocado, uma coisa assim pra me dar, não? Eu não tenho Só uma moeda, qualquer coisa Não Por favor, velho Não, não gosto de mendigo Porque, ó Eu vou explicar pra você Tava eu e a Giovanna A Giovanna lá na praça E lá tem um monte de mendigo E quando eu dou dinheiro, ele não faz nada Não, pô Eles ficam comprando bebida, essas coisas Eu acho que isso é uma vagabundagem Não, mas deixa eu dizer, ó Eu tô comendo folha, ó Não tem comida Ó Eu não tenho dinheiro não Mas eu tenho esses cartão aqui, ó Eu tenho o da Marisa E tem esse aqui Acho que esse aqui dá pra alguma coisa Olha aí Ei, mas valeu Eu vou comer Não tem secreto, não Não, mas tem, pô Mas tu não me devolve Quando tu usar meu cartão Eu devolvo, eu devolvo Tu é doido, é? Ei, valeu aí, vô Eu tô com fome, velho Tá ligado? Ó, mas não é vagabundar, não Não, é pra comer, é pra comer 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 Ó, se viado O que foi? Ai 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 Vai sair com meu cartão mesmo, é? Não, não Um potão, um potão Ah, o cheiro do potão Tá doido, é? Não Eu ganhei a vida assim, macho Eu ganhei a vida assim A vida assim o quê? Eu pego dinheiro de trouxa Eu pego dinheiro de trouxa A bicicleta é minha, velho A bicicleta é minha, velho A bicicleta Aí tu vai pegar meu cartão Porque você me deu Eu dei o quê? O cartão Pra você comer Vou, eu vou comer E tu vai fazer o quê? Eu vou comer Na bicicleta Me devolvo meu cartão Não, não Me devolvo meu cartão Não, eu vou-se embora Me devolvo meu cartão Eu vou-se embora Me devolvo meu cartão Espera aí, velho O cara não pode mais nem trabalhar Puta merda Mas tu vai pra onde agora? Hã? Tu vai pra onde agora? Eu vou ficar ali, né? Eu tenho que pegar dinheiro de trouxa E tu não quer dar uma volta não? Depois tu pega meu número Deixa eu pegar Nota aí 9, 4 24 6, 9 9, 9, 6 Pronto 9 Tem mais 9? 9 Pronto, tem aqui Pronto Aí tu liga pra mim Viu? É porque eu tô brigado com o Giovanna Aí tu liga pra mim Tu gosta de homem, é? Não É Tá bom Depois que vai correr aí eu ligo pra tu, tá ligado? Ah, tô ligado Não, mas dá certo, dá certo Tá bom Valeu Caralho, agora eu tenho que pegar mais dinheiro de trouxa E é isso aí galera Esse foi o vídeo de hoje A gente espera que você tenha gostado Se você gostou, você gosta do vídeo Você gosta E se você não gosta, você gosta Quem não vai, vou Quem não vou, vai Deixa o like Deixa o like no vídeo Compartilha A gente contou nesse vídeo aqui com a participação de Paulo Do canal Paulo Icaro Samuel Instagram aqui embaixo também E Cosmo Novo solteirão A quadrada dele de ator, né? Corta, corta, corta Não, foi legal o meu O mais legal foi Paulo Não, é porque eu só tenho esse dinheiro Para poder ir Por que você quer isso, cara? E é isso aí Esse foi o vídeo de hoje Valeu Falou E aí E aí E aí